olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês como criar um grupo de compra e vendas no facebook pelo celular então vocês vão precisar ter aí o google chrome no celular de vocês e eu vou fazer pelo google chrome porque eu estou sem o aplicativo do facebook instalado no celular então eu abri aqui o google chrome e a gente vai digitar na barra de endereços facebook.com barra groups ali só isso que interessa pra gente deixa eu ver se ele vai direto ou vai na ah não ele pegou o grupo aqui pronto aqui vai mostrar os grupos que você está e também os seus grupos aí você vai criar aqui você vai clicar em criar novo grupo vou fazer isso tá e aqui a gente tem o campo nome do grupo então vou colocar um nome aqui classificados sa a título de exemplo classificados s.a e aqui a gente tem a privacidade você pode escolher público um grupo fechado ou um grupo secreto então vamos colocar em público que essa é a intenção agora clique em continuar aqui embaixo aqui tem alguns ícones que você pode escolher para representar o seu grupo e como é um grupo de compra e vendas vamos colocar aqui este ícone aí é necessário que você adicione pelo menos uma pessoa tá para iniciar o grupo senão não tem como você continuar beleza e aqui você coloca adicionar selecionados beleza e assim ele já já criou agora que uma observação importante é você como é um grupo de compra e vendas você tem que indicar para o facebook que ele é um grupo de compra e vendas aí você vai clicar nos três pontinhos aqui vai aparecer mais aí você vai clicar em ver informações do grupo um pouco mais abaixo a gente tem editar configurações do grupo aí vocês vão clicar em editar configurações do grupo agora aqui a gente tem a opção tipo de grupo mais embaixo a gente tem a opção selecionar um tipo de grupo então a gente vai clicar nessa opção que selecionar um tipo de grupo e aqui a gente tem a primeira opção compra e venda tá porque que é importante vocês fazerem isso é porque quando a gente for colocar um produto a gente pode colocar o preço tem o campo de preço já tem tudo certinho e se você não alterar o tipo não tem como você colocar o preço aí você tem que colocar na descrição ou em outros campos aí aqui só dá um voltar aí um pouco mais abaixo tem o campo de inscrição se você quiser colocar alguma coisa pode colocar se você não quiser colocar nada é só clicar em salvar um pouco mais abaixo aqui beleza aí o restante é sair configurando por exemplo como colocar fotos aqui no grupo adicionar mais membros e é isso aí então o restante é com vocês então vamos ficando por aqui espero que tenha gostado do vídeo deixe seu like aí se te ajudou vamos ficando por aqui e até o próximo